Música Gente, hoje a gente veio fazer uma coisa muito legal, mas eu sou muito frágil pra essas coisas Faz um tempo que eu tô querendo ajudar uma mulher aqui de Sorocaba que tem um canil E que tem péssimas condições dos cachorros, o canil Tem mais de 100 cachorros, tem gatinho e a mulher pega da rua pra ajudar, pra salvar E vai mais de, sei lá, 40, 50 quilos de ração por dia que eles comem, que é muito bicho E eu só sei que eu preciso fazer alguma coisa, entendeu? Eu sei que tem muitos cachorros doentes, alguma coisa eu preciso fazer pra ajudar Eu vou fumar um pouquinho pra vocês Música Eu não aguento ver isso, eu não aguento Hoje é dia de uma missão bonita, uma missão muito bonita mesmo Hoje a gente veio visitar cachorrinhos que estão em canil, cachorrinhos e gatinhos Hoje a gente veio ajudar eu, mamãe da Vitória Padraço da Vitória, né Ti? Dá oi aí Oi gente, tudo bem? Tudo bom e com amor também Mano, a gente já viu assim de relance e já deu uma dor no coração já Tem muito cachorro e muito gatinho abandonado aí de canil Na verdade não estão abandonados, tem uma moça cuidando deles Só que a moça não tem possibilidade pra dar comida, pra cuidar deles de verdade Está sensibilizando muito meu coração A gente comprou ração hoje, eu a vi E a gente vai oferecer ração pros cachorros e pros gatinhos E a gente vai fazer um evento pra todo mundo pra adotar esses cachorros e esses gatinhos Eu vou mostrar pra vocês no snap hoje E realmente é muito bonitinho Ai gente Aquele cachorro tem um olho de cada cor, olha que lindo Olha o tamanho desse neném Olha o tamanho desse neném Essa cachorrinha aqui é a mãe dele Essa aqui é a mãe dela Dela? Essa casa aqui dos cachorros é aqui em Sorocaba Eu quero saber quem está disposto a adotar A gente vai mostrar os cachorrinhos pra vocês E bora todo mundo adotar os cachorros e dar uma casa melhor Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu Oh meu amor Ele chorando Tem uma gatinha muito linda ali atrás Oh meu amor Oh meu amor E aí A mãe dele chorando Oi amores, meus amores, gente, cachorro grande, meu, é policial, que lindo.